Vê se tá bom a foto, tá? Ai, querida Alô, gente, vocês estão aí? Acho que eu vou mandar raid já Vocês estão moscando aí Yes Olha meu cabelo Mineiro precisa comprar este capinha plástico e colocar a cada Este sempre pegar e não é possível vender o autunedão E também, este muito tem no mercado de pessoas Usar tebúculo e segurar Que não pode pegar Eu não saio comprar Mano, você Um milhão de anos morar em Japão Você nunca viu Coleco chocado Nunca viu, nunca pegar, nunca comprar Nunca viu, nunca pegar E nunca comprar, ele falou Hello Hello, hello Um ninja Misturinha Por que você riu? Muito viu, misturinha? Bem, hoje Oi, eu tenho Bom, bom Tá, entra no Mercari E só colocar gurumi, né? Gurumi Atarashi É mesmo Mineiro, este não real, mano Este pessoal sabe Agora tem novo collection E eles colocaram muito antigo collection Para a pessoa Ah, este, e pegar e comprar Mas não este Não, não este E pessoas Vai colocar igualzinho para comprar Só este O pessoal é esperto, mano Vocês pensam que o japonês não é doido Depois vocês ainda Falam dos brasileiros ainda Que brasileiro engana Mas tem japonês Fafado também Nossa, tem mais Nossa, muito caro, mano Eu vou vender o meu, tá? Não vendeu, tá doido? Mano Tem um grume aqui Do que a gente tem Dos coloridos Só um grume Tá 13 mil ienes A gente tem esses dois Tá quase 14 mil Só um grume Boa live Boa noite, Ju Bom dia, chat Você já vai Você vai trabalhar, Ratichão? Oi, Eric Oi, Ratichão Oi, Ratichão Bom trampo Nossa, tem um monte de item, né? Tem um sapato do grume Alla gente tem um sapato do grume